A revisão ortográfica da língua portuguesa completou sete anos, desde quando se tornou obrigatória. Mas muitas pessoas ainda têm dificuldades para aplicar as regras. Rinar é especialista em língua portuguesa. Ela explica que a mais recente revisão da ortografia precisa ser melhor assimilada pelos estudantes. A sociedade ainda encontra dificuldade para colocar em prática as regras da nova ortografia. Dado que nossa língua portuguesa, nós trabalhamos em sala de aula com língua e linguagem. E a língua trata-se das regras gramaticais, ortográficas. E até o momento a sociedade ainda se depara com dificuldade de assimilação dessas habilidades. Segundo Rinar, a última revisão há sete anos faz parte de um processo iniciado há mais de um século. Essa história remota aí é a 1911, ainda quando o Brasil e Portugal discutiam ainda sobre essa unificação, dessa ortografia, mas depois reuniram novamente em 1935, encontraram ainda dificuldade de fazer um acordo. Em 1990 é que conseguimos, então, assinar esse acordo lá em Lisboa, do Brasil com mais Portugal e mais oito países, formando, então, um grupo de dez países que falam a língua portuguesa. A acentuação e ortografia de palavras do vocabulário nacional mudaram. Acentos e hífens foram abolidos em determinados casos. Palavras que nós pronunciávamos a letra U e continuamos pronunciando, não precisamos mais colocar. Naquelas em que era muda, em que o U não era pronunciado, manteve-se a escrita da mesma forma. Então, essa também é uma alteração, alteração, que eu acredito que foi fácil para a sociedade. Em contrapartida, nós temos aí a alteração dos assentos. Estes, sim, se tornaram mais difíceis. E também o uso do hífen, que a sociedade ainda continua cometendo erros. Por exemplo, como o prefixo pré ou o prefixo pós, pós-graduação. Eu tenho acento no O, a sociedade já colocava, manteve-se. O hífen já existia na grafia, manteve. Mas, com a saída de alguns, as pessoas estão confundindo, estão escrevendo pós-graduação sem o hífen. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o mundo tem 195 países. Os de língua portuguesa, oficialmente, apenas 10. São seis na África, dois na Ásia, um na Europa e o Brasil. Rinar conta ser necessário as pessoas terem mais interesse pela escrita e leitura como forma de assimilar a recente revisão da língua portuguesa. Você precisa de usar o máximo dos sentidos que você tem para que você possa memorizar uma nova informação. Não é porque você tem aí no cognitivo que alimentá-lo de maneira correta, que despertar, usar o seu conhecimento. Mas você precisa de usar o quê? Visualizar. Você precisa de sentir, então você precisa de escrever o tato. Você precisa de escutar. Em caso de dúvidas sobre as regras de ortografia, Rinar chama atenção para o quesito fonte. É preciso atenção aos livros e sites pesquisados para saber se estão atualizados. Eu preciso estar atento ao quê? A fonte que eu estou consultando. Ela foi publicada em qual ano? Ela está de acordo com a nova ortografia? Então é preciso não só ver a fonte. Ah, eu consultei um dicionário, mas de que ano esse dicionário? Eu consultei uma gramática, mas de que ano essa era a gramática? Em que ano ela foi publicada? Então é preciso estar atento a essa informação tão peculiar para que a sua pesquisa saia de fato de acordo com a nova ortografia.